Oi, vou criar um canal no Youtube Vou vlogar, oi Isabela Eu espero que ele guarde porque a próxima hora eu saio Grava esse ano ainda, vou pegar você ainda Vou vlogar agora, Eduarda deu o último vlog Tiraram meu óculos e me deram estar aqui Agora eu vou criar um canal no Youtube O Eternizamento e o Médio Olha a Sofia Rantino Eu era sua amiga, ela ficou rica Ela ficou rica Ela ficou rica, Olivia Vai pro Youtube Aí eu nem postando nada Oi Queen É pro meu vlog Tu tá tão muito pobre, tá tão lindo segurando isso Obrigada Queen Tá bom, tu vai lá atrás Tá, tchau Você não tá mais organizada Tem uma coisinha mais né Oi, tem oi pro meu vlog Oi, oi vlog do Queen Chega lá no palanque, vou fazer assim Não, mentira Segura aí, segura aí Epa Como é, como é Como é? Não, cortou, fala de novo Não, eu vou falar não, pra deixar o like se inscrever 3, 2, 1 e... Falem! Deixa o like se inscreva no canal Obrigada Um breu da porra Nessa rua aqui Não pode nem usar o celular Mas eu tô aqui né Fiquei em conta Eu não faço por 3 pontos Vai e faz uma palhaçada pra eu ganhar, viu? Que tímida Um desfile bem produtivo Graças a Deus Ele e seu vlog É 5 Se tudo der errado, vira youtuber Super ia dar certo Qual o nome dele? Teddy Teddy é bem espugaiado né E mais um homem Mais engraçado é que eu vou ter que trocar de roupa duas vezes andando de farda Aí depois eu vou ter que trocar pelo... qual é o nome? Farda de escoteiro Tem que correr pra lá pra trocar de roupa Trocamos de look Outra personalidade Outra skin Ok, me explique como, foquinha Trocamos de roupa Agora é destruição total Descoteiro é outra coisa Não é negocinho de desfilar não Agora é marchão Agora é marchão Estamos indo embora agora Eu e minha mãe estamos morrendo Estão nas costas E ainda tem desfile Mas a gente ó Já deu nosso horário Tchau 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 Tchau